Robério e seus pedaços Me diga o que essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Diga que eu sou um homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor 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 Vem do nosso amor Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixe o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui Tá difícil esquecer Tirar você de mim Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde E ela não está aqui E ela não está aqui E ela não está aqui Cheguei! Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, como eu gostaria meu benzinho de te ver Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer Onde andará você, venha logo senão de saudade eu vou morrer É meu benzinho de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Da Bahia para o Brasil O velho e seus teclados Sempre que me deixa assim pensando coisas Saio pela noite afora a te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Meus giros têm saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, o que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Que o nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Que me deixa assim pensando coisas Saio pela noite afora a te procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, o que agiu assim Me diga por favor, por Deus, o que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, por Deus, que não me esqueceu Nosso grande amor Nosso grande amor ainda não morreu Meu coração só quer chorar 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 Você já pensou em minha situação? Imagine só como deve estar Meu coração, por que não vem? Diga logo, meu bem, se não vem Olha, não vou conseguir ser ninguém E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? Vai ficar tão triste meu coração E aí então? Eu te peço, oh Não me deixe nessa solidão Não me deixe não É somente teu, meu coração Samarina 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 Onde quer que você vá Eu vou Samarina 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 Linda Meu amor Samarina Samarina Onde quer que você vá Eu vou Rodério e seus teclados Você já pensou em minha situação, imagine só Como deve estar meu coração, por que não vem? Diga logo, meu bem, se não vem, olha não vou conseguir ser ninguém E aí então, só vai me restar a solidão E aí então, vai ficar tão triste meu coração E aí então, eu te peço, oh, não me deixe nessa solidão Não me deixe não, é somente teu, meu coração Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, Samarina onde quer que você vá Eu vou, Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Samarina, Samarina onde quer que você vá Eu vou, Samarina, Samarina, Samarina linda, meu amor Eu vou, Samarina, Samarina linda, meu amor Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou E mais uma vez você ligou Dias depois, me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Eu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido Eu ouvi tua voz, desse desconhecido O amor, o amor, o amor O amor, o amor O amor mais romântico do Brasil Robério e seus teclados Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular de olhos fechados Essa voz que chega a debochar Do meu favor, mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz, desse desconhecido O amor, o amor O amor, o amor O amor Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz Quando fico longe de você Bote a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Quando fico longe de você Bate a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você Me curte olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda, você tem um jeito bom Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Amor, eu vim aqui pra te dizer Que estou apaixonado por você Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Oh, pere os seus teclados Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Robério e seus teclados Todo amor que eu lhe dei, você me ligou Tudo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Agora tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Minha declaração de amor Minha declaração de amor Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Você foi pra mim Você foi pra mim Você deixou em mim Uma gostosa lembrança Uma gostosa lembrança Me deixou esperança De um dia Poder poder te encontrar Poder te encontrar Você foi pra mim Um dia encontrar Pra viver tudo de novo Quero te amar Escreva uma carta Põe anúncio no jornal Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu só sei te amar demais Me perdoa Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço Um gostoso abraço E ficou na lembrança Você foi a mulher mais linda Que conheci E eu não esqueci Você foi pra mim Você deixou em mim Uma gostosa lembrança Me deixou esperança Me deixou esperança De um dia Poder te encontrar Você foi pra mim A mulher E eu companheira Com o seu amor Eu viveria A vida inteira Mas você se foi Não esqueço As carícias E abraços Do amor verdadeiro E no teu braço Me entregava inteiro Mas você se foi Tenho esperanças De um dia encontrar Pra viver tudo de novo Quero te amar Escreva uma carta Põe anúncio no jornal Me perdoa Você errei Eu só sei te amar demais Me perdoa Amigo, vou te confessar Eu sei te amar Eu sei te amar Eu sei te amar Amigo, vou te confessar, tô pra enlouquecer Tô bebendo todas pra tentar esquecer A mulher mais cruel que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro, só compra fiado Não cuida da casa, só pensa em viagens E todo o dinheiro que ganho é pra ela Eu chego em casa de madrugada e eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia, quanto mais ela pisa, aumenta a paixão Preciso dar um jeito a convencer meu peito a não sofrer por ela Quanto mais que eu tento, paro meu lamento, ele só pensa nela Fiz de tudo mandinga, promessa na missa, até acendi vela Mas desistir não tem jeito, não sai do meu peito essa paixão por ela Amigo, vou te confessar, tô pra enlouquecer Tô bebendo todas pra tentar esquecer A mulher mais cruel que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro, só compra fiado Não cuida da casa, só pensa em viagens E todo o dinheiro que ganho é pra ela Só chego em casa de madrugada e eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia, quanto mais ela pisa, aumenta a paixão Preciso dar um jeito a convencer meu peito a não sofrer por ela Quanto mais que eu tento, paro meu lamento, ele só pensa nela Fiz de tudo mandinga, promessa na missa, até acendi vela Mas desistir não tem jeito, não sai do meu peito essa paixão por ela Preciso dar um jeito, preciso dar um jeito a convencer meu peito a não sofrer por ela Quanto mais que eu tento, paro meu lamento, ele só pensa nela Fiz de tudo mandinga, promessa na missa, até acendi vela Mas desistir não tem jeito, não sai do meu peito essa paixão por ela A você de casa, a você de fora, alô ciganos de todo o Brasil Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Do amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo Do amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Música Fim de semana de novo Eu estou no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito, subo na mesa Eu agindo a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Essa é a minha paixão Eu danço e tomo cerveja Eu grito um sugo na mesa Eu agito a galera Tô louco pela loirinha De olho na mulatinha Mas a morena me espera E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, tá todo mundo apertado, mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado, tá todo mundo apertado, mexe, mexe que é bom E o corral tá ficando de duriduridão Robério e seus teclados Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodopiado, remelejo, rebolado, faz Robério endoidecer E é um jeito que você faz desse jeito, é um jeito que Robério fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito, quando vejo me agito, não consigo me conter É um jeito que você faz desse jeito, é um jeito que Robério fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você 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 tem um jeito bom Antes de voltar pra casa, diga com seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Menina linda, você tem um jeito bom Quando um amor termina, fica fácil esquecer Você quer meus beijos, eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abre essa porta de uma vez Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurado o peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços, me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida, quase morro de ciúme De ciúme Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado Abre essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra quem lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre do meu lado 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 Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, por que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Ouvi bem, és o meu amor Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, por que vais partir? Diz meu bem, por que foi que eu fiz? O tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouvi bem, és o meu amor 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 A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé Tô muito bem no meio da mulherada Camisa suada, tá gostoso, arrasta pé Eu nunca vi tanto rabo de saia Tô no meio da gandaia, aqui só tem filé Eu vou com tudo arrumar uma paixão A tristeza vai embora, hoje fico no bailão Tenho certeza, não posso ficar sozinho Eu preciso de um carinho, mulher é bicho bom A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé Não sou malandro, mas também não sou babaca Tchaca tchaca na bota, sem isso fico maluco Não dou moleza, não jogo conversa fora Se ela quer eu levo embora, aqui o sistema é bruto Pego meu carro, ponho o filé do lado Dou um abraço apertado e saio em disparada Tô muito bem, tô muito bem acompanhado Com tudo ajeitado, atravesso a madrugada A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa só tem, só tem filé Gasto a sola da bota, bato a mão e bato o pé A festa tá boa só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A festa tá boa, só tem, só tem filé Gasto a toda, bota, bata a mão e bata o pé A festa tá boa, só tem, só tem filé Moça bonita, gostosa que a gente quer A questão tá boa, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem, só tem. Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, é namoro novo, é namoro novo, em todo canto, toda hora que é de novo, é namoro novo, é namoro novo. Todo começo é amor pra todo lado, uma agarrada, um beija, beija, vai e vem, no meio do povo ou no campo da parede, no balanço de uma rede, tudo anda muito bem, depois do tempo tudo fica diferente. É um calado e o outro a reclamar, um tá com sono e o outro tá cansado, não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado. Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, é namoro novo, é namoro novo. Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, é namoro novo, é namoro novo. Em todo canto, toda hora que é de novo, é namoro novo, é namoro novo. Todo começo é amor pra todo lado, uma agarrada, um beija, beija, vai e vem, no meio do povo ou no campo da parede, no balanço de uma rede, tudo anda muito bem. Depois do tempo tudo fica diferente, é um calado e o outro a reclamar, um tá com sono e o outro tá cansado, não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado. Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, é namoro novo, é namoro novo. Em todo canto, toda hora que é de novo, é namoro novo, é namoro novo. Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso, é namoro novo, é namoro novo. Em todo canto, toda hora que é de novo, é namoro novo, é namoro novo. Todo começo é amor pra todo lado, uma agarrada, um beija, beija, vai e vem, no meio do povo ou no campo da parede, no balanço de uma rede, tudo anda muito bem. Depois do tempo tudo fica diferente, é um calado e o outro a reclamar, um tá com sono e o outro tá cansado, não tem mais aquele agrado, tudo fica recordado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.